E aí meus queridos aqui é James trazendo mais um gameplay de Ark Survival Evolved galera hoje estamos com essa coisa linda aqui que é esse bebê Uta aqui galera ele é alfa em bebezinho já e alfa galera infelizmente ele perdeu os pais e tem que se virar agora nessa vida complicada digamos assim porque ele tá sozinho nesse lugar aqui gigante com bicho gigante que pode ferir ele querer comer a qualquer momento né então vamos tentar sobreviver com ele aqui espero que goste de arrebenta o dedo no like aí no início desse vídeo já galera ele está com um pouquinho de fome vamos caçar algum herbívoro galera é porque o carnívoro a gente não vai dar conta de ir no herbívoro também daquele tamanho ali que se não meu deus o que que a gente acha aqui aqui costuma ter umas tartáculas tartarugonas gigantes na beira da praia bora ver se a gente acha alguma água aqui tenha vontade um bebê de alguma coisa ali eu não sei se é do pescoço do que tá com ele o outro a gente não acha nenhum herbívoro galera estamos voltando no canal com tudo aí galera espero que vocês estão gostando aí três vídeos por dia agora é e vai continuar assim por um bom tempo galera eu tô pensando em tipo no começo dos vídeos gravar meu rosto porque eu não tenho um webcã ainda pra gravar minha tela o meu rosto aqui o vídeo todo mas eu pensei em gravar tipo a introdução como falo a a gente tem um bicho né falar intro e depois começar com o vídeo que vocês acham quer que eu mostre o meu rosto eita e aí socorro curso gigante aqui vai 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 desce 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 caraca vou morrer corre 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 e tem outro bicho ali acho que você perdeu gente de vista então os megalodontes eu acho que é muito perigoso eu acho que é muito malvado eu tô tranquilo na minha aqui eu acho que esse lugar aqui é muito perigoso eu acho que é muito malvado eu tô tranquilo na minha aqui é muito perigoso que eu tô galera então vocês vão querer ou não querer que eu mostre meu rosto falando aí que eu pensei fazer isso todo como esse vídeo falar entre mostrando o rosto e depois quando eu comprar o eita maluco e tem esse lugar que perigoso vou sair aqui isso aqui e aí é dos carnívoros galera caraca que é perigoso demais que eu tô fazendo esse lado meu Deus do céu olha será que a gente consegue pegar ele aqui aqui para pegar ele não consegui e tem uma aranha aqui vindo atrás de mim opa vamos tentar matar esse aqui para a gente se alimentar eita agora pegou galera errou eita chegou é o que que é um galho é melhor seguir tanto tempo sem gravar os vídeos que aconteceu exato é o nome dos animais carlos caraca acho que vai dar para matar esse bichão não ai oi 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 e já oi 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 mas Looking no oi � oi Eu não posso pegar a caça toda não. Olha! O que é que ele é? Uma ovelha! O negócio é que eu não tô conseguindo pegar a carcaça! Meu Deus! Eu vou morrer de fome! O urso! Ah, não é não! Eu quero o urso, então eu vou roubar a carcaça! Eita! Pega o galico batida! Você lembra de mim? Sai aqui! Não tô conseguindo pegar as carcaça! Sou muito pequenininho! Mas eu acho que eu peguei um pouco de alimento, galera, eu acho! Então vou entrar mais a capa dentro dessa floresta! Eu tô gravando um vídeo também, galera, de Wildcrafting! Vocês não viram ainda, ontem saiu dois vídeos! Eita! Vai fora, bicho feio! Ih, são dois! Dois é pobre! Dois não, são três, mano, não parece! Eita! Eu sou uma monada correndo! Bora ver de que é! Deve ser de repívoro, galera, olha! Eu acho! Que bicho são esses? Uou! Como que eu sou bonitão, com meu poder de alma! e tá ouvindo os barulhos de briga aqui o cai fora esse lugar muito perigoso nossa mãe morreu e então outros são aqui agora tem que se virar sozinho ela não ensinou caçar nem nada mas vocês vão conseguir ficar um vou ficar muito grandão e vou conseguir meu próprio alimento sozinho por enquanto eu consegui não matava não consegui pegar muita carcaça porque sou muito pequenininho então não como muito o tamanho desse bichão aqui gente caraca ele é muito grande velho e tem vários dele eita isso a da filha tô com medo sair desse aqui esse lugar escuro aqui tô ficando muito medo oi 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 é ai 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 taa pega eita essas bichao não Gramス attignatt comigo eu vo quebrado eles ficam em bando pegar todos ai quem quer brigar mais comigo eu ouvi um falando que quer vem brigar comigo pra vocês verem nem essa carcaça pequenininha eu consigo pegar ufa achei a saída para esse lugar feioso tomara que eu não acho nenhum inimigo por aqui mais galera nossa vim parar no pântano é o pântano? será que é o pântano? quando minha mamãe era viva ela falou pra mim não passar pelo pântano porque era um lugar muito perigoso e com muitos predadores mas aqui tem muita inimiga pega 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 nossa muito rápido não dá pra pegar e nessas águas deve ter crocodilos e eu não quero ver crocodilos não corre pra água não ai meu deus do céu na água eu não vou não ele deve ter crocodilos olha falei ali ó tem um sarco surcus ali ó e eu é que não entro ali cai vai fora galera galera fala qual outros bicho vocês querem que eu gravo aí com ele bebê até a fase de crescimento dele até ele atingir o ponto máximo aí vai acabar a série é o que eu quero fazer com esse ulta se vocês gostarem dessa série aí eu vou estar trazendo mais ele bebezinho aí vai crescendo vai crescendo o que vocês acham da ideia aí vocês gostam dessa ideia desse tipo de vídeo nossa mano olha aqueles dodô ali caçando vou passar bem rapidinho aqui tomara que eles não me vejam não quero virar comida não eita vocês não tem noção de como é difícil ser um bichinho tão pequeno assim ai corre já consigo subir isso aqui eita tá dando umas travada galera ainda não tá sendo tanto como era antes aí está dando umas travadinhas assim viu eita nem tô vendo esse bichinho cara essa fumaça que eu solto a mamãe disse que eu era alfa por isso que eu sei essa fumaça aqui ela disse que eu queria liderar o nosso bando mas eu não tenho bando ainda será que eu consigo encontrar mais mais ulta e fazer um bando meu é eu acho que por hoje eu estou tranquilo já cacei agora procurar um lugar que tenha água e ficar quietinho e que não seja um pântano porque no pântano minha mamãe disse que não era pra mim ficar porque tem muitos bichos arcos sulco são os principais caçadores daqui tem alguma coisa vindo atrás de mim quero nem olhar pra trás só vou correr aqui nossa eu tô evitando uma água o máximo a água desse pântano porque pode me contaminar não sei o que que tem nessa água suja pra um lugar mais tranquilo pra mim ficar galera consegui sair do pântano e se vocês quiserem mais vídeo desse tipo deixe nos comentários que bicho você quer com ele bebezinho que eu vou estar trazendo até a próxima é nóis e fui e aí